Fala galera, beleza? Olha, estamos aqui uma galera aqui, indo lá para Morro do Capo Ava. Está eu, o Christian, o Marcão lá atrás, o Léo. E aí Léo, pegamos o Léo agora há pouco aqui em Osasco. Olha a camisa que ele está aí, só faltou um Marcão, vem com a camisa. Vamos comprar uma camiseta, né meu povo? Qual camiseta que você quer comprar? Pura FPV. E aí o Christian, cara. Pura FPV aqui, galera. E aí, o que você está achando? Vamos, será que vai fazer sol? Cara, acho que vai dar um dia bacana para a gente fazer uma CV bacana. Quem disse que tem um drone aqui? Não, não dá. Beleza? Vamos aí, acompanha a gente aí. Vamos ficar doído. Beleza, chegando aqui no Graal. Vamos encontrar o Ivens, né? O Ivens está esperando a gente. Era para estar, né? E o tempo, cara. Está horrível o tempo. E aí, cara? Bora voar. Bora. Olha os Ivens aí. Cara, chegamos aqui no Morro do Capoava. Tem um pessoalzinho aqui. Foi uma estradinha de terra aí meio difícil de subir, mas olha só essa paisagem. Vocês têm que comprar jipe, gente. Não dá para ver nada. Olha lá. Cara do Marcão já decepcionado. Vocês têm que comprar jipe. Tem que comprar jipe para fazer essas bocadas. Na próxima a gente vai vir tudo com jipe do Ivens. Olha isso. Vai, se joga agora. Olha lá. Fazer um FPV aqui. Pensou, cara? Eu só de trás. Olha, cara. Que louco. É, pelo jeito aqui acho que não vai dar voo, não. Está melhorando. Eu quero que você tire uma foto. Está melhorando aqui o local. A nebrina está baixando. Eu quero tirar uma foto assim, olha. E está dando para aparecer a paisagem. E olha que paisagem, galera. Agora está bom, hein? Agora está bom. Olha a ponta do morro lá, olha. A nebrina ainda está cobrindo o morro. Ah, que bacana. Né? Sentado aqui embaixo dessa árvore. Aproveitar que o sol ainda não chegou de vez, né? Fala, pessoal. Beleza? Fala aí, tudo bem? Estamos aí aqui, olha. Marcelo e o Leonardo, o Leonardo Santos. Estamos aqui no Morro do Capuava mais uma vez. Nós fizemos, nós viemos aqui. Eu mostrei agora há pouco uns vídeos para você de uma galerinha que veio aqui, né? Só que eu não consegui fazer meu voo. Não consegui fazer meu voo por falhas técnicas. Eu não consegui fazer. Nós voltamos aqui. Fiquei com o voo gravado na minha cabeça, cara. Voltei aqui só para fazer ele de novo. E hoje foi, olha. Olha, hoje foi bacana. Show. Hoje deu para fazer. Já acabei de fazer o voo. Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui o que eu fiz aqui, galera. Aqui é um lugarzinho bacana. Aqui tem banheiro aqui. Está vendo? Tem uma estrutura bacana. É ali embaixo. Isso. Os carros estacionam aqui, olha. E ali, pessoal, o que eu fiz? Está vendo? Uma estradinha aqui, olha. Eu segui aquela estradinha todinha ali, está vendo? Aquela estradinha. Ela continua lá embaixo. Lá, olha. Passei essa estradinha inteira até aqui embaixo aqui, que é o cruzeiro. As cruzes que o pessoal traz aqui para cima, aqui para a cidade, né? Eu vou contar a história direitinho aí para vocês sobre isso, né? Eu quero ver, hein? E, olha, fui lá na cidade, mostrei ali o seminário, o museu, né? A igreja, passei pelo rio Tietê, né? Fui até lá embaixo lá, mostrei um pouco lá da barragem que tem e voltei fazendo um FPV daquele jeito, um FPV bacana. Então, pessoal, fica aí até o final, assiste até o final, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beleza? Valeu. Falou com vocês. Tchau, tchau. Joinha, hein? Abraço. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a cidade de Pirapora de Bom Jesus, pessoal. Essa cidade, ela fica a 53 quilômetros de São Paulo, né? E fica aqui bem próximo à rodovia Castelo Branco. Mas antes de continuar, deixa eu ver se eu consigo ler o que está escrito nessa placa. Espera aí. Obrigado pela sua visita. Volte sempre. Opa, passei aqui tirando tinta agora. Vambora, vambora. Pessoal, eu estou aqui no Morro do Capoava, né? Esse morro, ele tem altitude aí de 950 metros. E ele é um mirante natural aqui da cidade de Pirapora de Bom Jesus, né? No final do vídeo vocês vão ver a cidade de cima. Vou mostrar para vocês. Opa, passar aqui, ó. Essa estrutura aqui. O que é isso? Acho que o pessoal põe antena aqui, né? Uma estrutura, mas está tudo quebrado, tudo abandonado. Acredito que já foi um lugar para pôr antena aqui. Vamos continuar. Vamos embora. Galera, e eu quero fazer esse voo, vocês já devem ter percebido, pela essa estradinha aqui, ó. Quero pegar a estradinha como se eu fosse um carro, como se eu estivesse pilotando um carro, cara. E embora. Vamos acelerar, né? Eu convido vocês a virem comigo. Vem de passageiro aqui comigo e vambora que eu vou mostrar para vocês aonde eu vou chegar, pessoal. Muito bacana. Vambora. Vamos continuando aqui. Bom, pessoal, esse morro, ele é dividido em duas partes, né? Aquela parte de cima da onde eu decolei, né? É a segunda parte. E é essa parte que eu quero chegar, que é o Morro do Cruzeiro, né? Então, fique aí que vocês vão ver que bacana que é o lugar, galera. Vou passar por aqui, tomar cuidado aqui, ó. Que aqui é uma curva bem fechada. Tem uma árvore aqui do meu lado direito. Uma do meu lado. Opa, opa, perdi sinal aqui. Pessoal, eu estou com o morro todinho aqui, ó, na minha frente, né? Então, eu estou tentando descer. É bem próximo do chão, mas tem lugares que eu fico totalmente fora do rádio. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que parar isso, fazer a volta, tá vendo? A curva é bem fechada, tá vendo? Muito bacana, né, galera? Parece que eu estou realmente de carro aqui, ó. Opa, o fio aqui em cima, ó. Meu, eu estou dançando com o fio aqui, ó. Eu e o fio estamos... Um vai para lá, outro vai para cá. O importante é não bater nele, né? Vamos continuar. Tem uns postes aqui e tal. Vamos embora. Pessoal, essa parte de cima, onde eu decolei, o morro do Capo Ava, ele... Muita gente vem aí para poder voar de paraglider. Então, tem um pessoal que gosta de paraglider, que vem ali, é muito bacana. Você vê o céu todo colorido, né? Os paragliders fazem aquela imagem linda, né? Se vocês gostam de voar, querem voar, podem vir para cá também, que eles fazem salto duplo e tal. Tem uma estrutura bem bacana aqui em cima, com banheiro, estacionamento, né? Churrasqueira, realmente é muito legal, galera. Vamos continuando aqui. Aí, fazer mais uma curva aqui. Agora tem uma árvore aqui à minha esquerda, outra aqui. Aí, opa, opa, passei pertinho aqui. Vamos embora, vamos embora, galera. Continuar aqui, cara, eu literalmente estou voando aqui, ó. Não, na realidade eu estou andando, descendo essa ruazinha. Eu estou aqui no meu óculos, aqui, viajando aqui, galera. Opa, virar aqui, essa curva é fechada. Opa, tem uma rua à minha direita, uma aqui no meio. Não, 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 aqui à esquerda. Aí, aí. Meu, que loucura, cara. É muito legal isso. Vamos continuar, vamos embora. Lá pra frente, tocar pau lá pra frente, que vocês vão ver que bacana que é. Mas eu tenho que me tomar cuidado só, pessoal. Aqui na minha frente, tá vendo? Deixa eu passar aqui por esse toco. Aí, aqui na minha frente, aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma... Tem uns fios aqui bem, né? Aqui as torres aqui à minha direita, tá vendo? Eu estou preocupado de perder sinal aqui embaixo, porque eu estou no Return to Home. Eu não coloquei pra overar. Mas, ó, estou passando agora, nesse momento, ó. Tranquilo, passei de boa, cara. Não perdi sinal. Tranquilo, cara. Tranquilo, vamos lá. Vamos seguir. Bom, pessoal. O nome Pirapora vem do Tupi, que significa pulo do peixe, cara. Pulo do peixe. Esse nome, ele tem referência, né? Ao Rio Tietê, antigamente, né? Onde os peixes saltavam no leito do rio pra poder fazer a desova. Você imagina que é bem antigamente mesmo, né? Porque hoje não dá nem pra imaginar isso, né? Hoje, o único peixe que tem no Rio Tietê é aquele peixe japonês, né, cara? Dificilmente a gente encontra peixe, cara. É um rio realmente... É realmente... Nessa parte aqui, o rio é um rio morto, cara. Realmente dá até dó. Opa, opa. Passei aqui, ó. Passei te cortando o matinho aqui do meu lado. Eu tô... Tá pipocando o sinal de novo. Aí, opa, parou. Voltar. Vamos voltar aqui, galera. Vamos embora. Bom, pessoal, essa aqui é uma cidade turística, né? Ela é muito famosa pelas romarias que recebe. Aqui vem ciclistas, pedestres, até cavaleiros, cara. Vem o pessoal de cavalo pra reverenciar a imagem de bom Jesus, cara. Muito bacana. Olha só que legal, galera. Tem um carro parado aqui. Toma cuidado. Passa aqui de lado. Olha as cruzes, que legal. O pessoal que traz pra cá, pra cidade, colocam bem aqui nesse morro, cara. Olha que bonito, cara. Eu tenho aqui, ó. Tô vendo uma cruz aqui. Tô vendo uma placa. Vamos ver se eu consigo ler o que tá escrito nessa placa. Parece que tá meio apagada, mas vamos tentar. Ave, cruz vitoriosa, árvore esplêndida, estandarte invicto, envolver e abraçar e vossos filhos. Consegui ler. Pensei que não ia conseguir, mas olha, tava meio apagada. Vamos subir aqui agora. Aí, olha que imagem linda lá no fundo, galera. Olha a imagem, que bonita, pessoal. Realmente top, 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 top. Vamos fazer a voltinha aqui agora na cruz. Fazer a voltinha aqui agora. Tá vendo as cruzes ali? Mais uma cruz ali na minha esquerda. Várias cruzes ali, ó. Passar aqui. Deixa eu ver. Olha aqui embaixo. Ali parece que é umas lâmpadas, né? Deve acender a noite aqui. Tem uma pessoa fora do carro ali. Eu ia descer um pouquinho mais pra passar entre essas cruzes aqui, mas tem gente aí. É complicado. Deixa eu ver aqui. Tá pra ler até o que tá escrito aqui nas cruzes. Aqui, ó. Mas vamos lá. Vamos continuar. Vamos pegar essa outra estradinha aqui e ver onde ela vai dar. Vambora. Vambora. Hoje, o... Hoje meu drone vai seguir a estrada, galera. Vamos passar por aqui. E aí... Tomar cuidado, né? Com um passarinho no meio dessas árvores aqui. Sabe como que é, né? Passar por aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui à esquerda. Que o objetivo tá lá embaixo, ó. O nosso objetivo tá lá embaixo. Então, vou passar por aqui, ó. E aqui, galera, é um morro. Eu tenho que só tomar cuidado com esse morro porque eu tô perdendo sinal. Esse morro aqui tá tampado da minha visão. Então, eu não posso voar muito baixo aqui que eu perco sinal. Então, eu vou continuar por aqui, galera. Bom, pessoal, a história que se conta da origem da cidade é que em 1725, a imagem de madeira do Bom Jesus foi encontrada numa corredeira apoiada numa pedra do Rio Tietê, né? Essa é a história oficial aqui da cidade. É o que eles contam, né? E aí, a partir dessa imagem encontrada, né? Que foi feita a cidade inteira. Que bacana. Tem uma quadra aqui embaixo. Acho que os padres batem uma bolinha também, galera. Vamos descer por aqui, ó. Quero ver se eu mostro bem de pertinho esse aqui, ó. Chegar mais próximo. Olha que imagem linda, pessoal. Olha isso, cara. Muito bacana, realmente. Tem um carro aqui embaixo na garagem. Mas você vê que tá bem deserto, né? Não tem ninguém andando aqui, ó. Passar pertinho aqui. Opa, tem uma estátua aqui. O que será isso? Sei lá, passei pertinho. Vamos lá. Passar aqui agora. Vamos ver essa torre. Chegar pertinho dessa torre pra dar uma olhadinha. Pessoal, esse aqui é o Museu Mosteiro de São Norberto, né? É o museu hoje. Foi um antigo mosteiro, né? É aqui onde ficavam os padres. Hoje ele virou museu e tem como fazer visitação, né? Mas só nos dias de domingo que está aberto. Você paga aí no valor mais ou menos de R$4. Não é só de domingo, galera. Olha só que imagem linda, pessoal. Olha só. Você vê os detalhes da construção antiga. Adoro isso, cara. Olha lá. Olha lá em cima. Ela tá vendo o Morro do Cruzeiro. Olha que imagem bacana. Vou olhar aqui pra baixo agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só o jardim. Tem um jardinzinho aqui, ó. Olha que lindo o jardim, cara. Vamos dar uma passada aqui pra trás. Vamos voar um pouquinho pra trás. Isso. Aí eu já... Antes já tinha olhado pra ver se tinha alguma coisa atrás. Não tinha nada. Então por isso que eu tô fazendo isso sem movimento, pessoal. Olha só que bacana, pessoal. Olha que imagem linda. Realmente top, né? É um mosteiro realmente lindo mesmo, viu, cara? Vamos continuar aqui, ó. Fazer a voltinha aqui pra esquerda. Isso. Aí. E aqui, galera. Aqui é a igreja, né? Matriz de Pirapora de Bom Jesus, pessoal. Igreja Matriz Pirapora de Bom Jesus. Deixa eu passar por aqui que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês a parte interna, né? Eu fiz a visitação aqui na igreja. E eu tirei umas fotos pra mostrar pra vocês. Tá? Então eu quero mostrar aqui pra vocês. Só antes passar aqui que eu vou mostrar aqui outra coisa. Olha que legal, galera. Aqui, eu vou passar aqui. Olha lá. Tem umas cruzes de madeira lá embaixo. Tá vendo? Pessoal, tudo traz essas cruzes. Olha que bacana. Eu vou te mostrar as fotos agora. Quer ver? Olha só. Essas aqui são as fotos. A foto da entrada da igreja. Aqui é do altar, do púlpito, né? Olha que lindo. Tinha um pessoal quando eu fui, né? Até que tava vazia. Mas, olha que legal. E aqui é a imagem quando você sai, né? Olha que bacana. Vamos continuar o vôzinho aqui. Passar por aqui. E esse, galera, é o Rio Tietê. O famoso Rio Tietê. Mas vamos fazer a volta aqui pra ver a igreja de frente. Olha que bonita. Olha só, galera. Que legal essa igreja. Dá uma puxadinha aqui. Muito top, né, galera? Olha que imagem linda. Muito bacana. Olha lá o museu lá em cima. E o Morro do Capoava lá atrás. Aqui é o Rio Tietê. Uma ponte ali. Olha a cor desse rio, pessoal. Meu, é brincadeira isso, né, cara? Bom, vamos continuar, galera. Continua por aqui. Pessoal, aqui, olha que legal. A minha ideia era seguir esse caminhozinho com o drone até chegar na entrada daquela estátua, cara. É uma estátua que tem aqui, do bom Jesus, né? Então, a ideia minha era pegar esse caminhozinho aqui e ir realmente andando até chegar lá. Mas, olha, tem um pessoalzinho lá, né? Então, não dá pra chegar perto da estátua. O máximo que eu posso chegar é aqui, ó. Eu vou chegar aqui só pra mostrar pra vocês como que é. Olha que legal. É o pessoal dando tchauzinho, dando joinha. O pessoal gosta de drone, né, meu? Muita gente gosta. Olha só que bacana. Tem o casal ali também com os capacetes. Olha aquele top, cara. Vamos fazer a volta aqui. Eu quero mostrar pra vocês a placa. Quero ver se eu consigo ler a placa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Viva. Deixa eu ver. Viva. É isso mesmo. Viva bom Jesus. Muito legal aí, pessoal. Tá vendo? Que louco. Ali do outro lado, ó. Tem uma cruz e tem um castelinho. Parece um castelinho, tá vendo? Mas não dá pra ir lá porque tô vendo muitos fios aqui, ó. Tá vendo? Não vou me arriscar, não. Mas tá vendo ali, ó. Tem um castelinho e tem algumas cruzes ali. Vamos continuar por aqui. Fazer a volta aqui no rio aqui. Opa. Aí. Vambora. Bom, pessoal. A ideia agora é que eu quero ver se eu mostro pra vocês a usina. Tem uma usina lá no fundo, cara. Lá no final desse rio aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês a usina, galera. Bom, pessoal. Aqui, nessa cidade, cerca de 600 mil pessoas vêm anualmente aqui a Pirapora de Bom Jesus. Ela só perde em números de romeiros apenas pra Aparecida do Norte, cara. Então, você vê que realmente como vem gente aqui fazer romaria, né, meu? É muito bacana. E a ideia, pessoal, é pegar esse rio aqui agora. Olha só. Ainda bem que o drone não dá pra sentir o cheiro, né? Se desse pra sentir o cheiro, meu, eu não ia estar aqui em cima, não. Olha só. Deve estar muito fedido isso aqui, cara. Mas vambora, vambora. Aqui, mais pra frente ali, ó. Eu acredito que a gente consegue ver já as espumas que ficam espumas no rio, né? O rio, ele é muito poluído. É impossível ter vida aqui nesse rio, né? Você vê? Realmente é impossível ter vida aqui. Como eu brinquei, né? É só aqueles peixes japonês mesmo pra estar aqui, cara. Olha só. Tá vendo? As espumas já começou. Tá vendo? Olha só que louco. Opa, opa. Pera aí, pera aí. Opa, cara. Meu. Tá me dando sinal de retorno to home aqui, ó. Ah, tá. A bateria. A quantia de bateria me deu o retorno to home aqui por causa da bateria. A bateria já tá com uma bateria mais baixa, né? Então, ele deu o retorno to home. Eu vou tentar mostrar. Então, quer dizer, eu não posso... Não vai dar pra chegar até a barragem, porque a bateria não vai deixar. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar passar o mais próximo que eu puder dela, né? E vou sentido... Vou ver se eu consigo ir sentido aonde eu tô. Entendeu? Vou chegar por aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Olha só o rio, cara. Olha só. Você vê tudo branco, né? Vou passar aqui, ó. Meu, essa cidade, você vê tudo... Parece uma favelinha, né? Que coisa, cara. Realmente, as casas tudo... Sem cimento e tal. Olha lá. Olha que bacana. Tá vendo? Lá você vê a espuma, né? Essa barragem, pessoal, ela tem como finalidade acumular água pra atender a usina hidrelétrica de rasgão, que fica um pouco mais abaixo. E olha só que bonita que ela fica, cara. Olha que bonita que ela é. Pena que eu não vou conseguir chegar perto dela, porque a bateria não vai deixar. Então, tá vendo? Eu tô indo na minha direção. Eu fui mostrando ela indo na minha direção, galera. Vambora. Vamos continuar aqui, ó. Aproveitar aqui que tem um cemitério aqui, parece, né? Eu não gosto muito de filmar cemitério, mas... Vamos abaixar aqui. Olha só que bacana. Uma construção aqui. Então, é aqui o cemitério, ó. Aqui é o cemitério da cidade, né? Você vê que é um pouco distante da cidade, até. Vamos passar por aqui. Eu não gosto muito de voar sobre cemitério, mas... Vamos lá. Passar rapidinho, né? Fazer uma... Só mostrar aqui rapidinho. Aí. E a ideia aqui, galera, é ir embora. É ir embora sentido aqui onde eu tô, né? O mais rápido que eu puder, porque a bateria já tá fraca, né? Mas eu vou explorando o máximo que eu puder aqui, cara. Eu vou explorando pra não ter que voar alto, né? Pra não voltar voando alto. Eu quero voar assim, baixinho, pra ver realmente os detalhes aqui da mata. Tá vendo aqui, ó? É uma parte aqui toda queimada aqui da mata. Agora eu não sei se o homem que queimou isso aqui, se é o sol, né? Mas ultimamente esses de tempo aí não tem muito sol, não. Tá mais cara aí que foi o homem que fez isso, galera. Vambora. Vamos continuar. Vou passar por aqui, cara. Olha só que legal. Eu literalmente voando aqui no meu drone, cara. É um sonho realmente o drone. Eu cada dia me apaixono mais por o drone, galera. E pessoal, quero agradecer a meus inscritos aí que tá sempre assistindo meus vídeos. Sempre dando like, comentando. Agradecer mesmo. Muito obrigado aqui a todos vocês, né? Vocês ainda que não são inscritos ainda e querem receber um vídeo aí a cada 10, 15 dias de FPV num lugarzinho diferente, um lugarzinho bacana. Igual esse FPV que eu tô fazendo aqui, pessoal. Se inscreva aí no canal. Se inscreva aí. Aperte o sininho que isso é muito importante. E galera, não esqueça de curtir o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, dá um curtir aí, cara. Dá um curtir que realmente ajuda muito. Eu vejo que eu tenho bastante visualização nos meus vídeos, né? Mas os curtir, realmente aí, está bem fraco os curtir, cara. Então, se vocês puder, dá uma curtida. Eu agradeço. Se vocês não gostar também, não tem problema algum. Pode descurtir também, não tem problema algum, viu? Sem problema algum. Vambora. Vamos continuar aqui, ó. Aqui tem umas árvores aqui. Eu tô lá em cima, galera. Tô lá no topo. Vocês vão ver onde eu tô agora. Vou passar aqui. Agora vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar que eu tô por aqui. Tenho que ir embora. Então, passar aqui pertinho dessas árvores. A ideia é que eu não posso parar. O negócio é que eu não posso parar. Tem que andar pra frente. Opa! Passar aqui. Aí, virar pra esquerda aqui. Você vê tudo verde. Eu tô aqui subindo o morro aos poucos, né? Aí, tem uma estradinha aqui embaixo. Muito bacana. E aqui em cima, galera. Aqui tem outra estradinha aqui, parece. É as árvores. Essa estradinha que eu comecei a pegar. Do morro do cruzeiro, né? E aqui em cima, pessoal. É aqui que eu tava falando pra vocês, né? Que é o morro do Capuava. Onde fica o pessoal aqui com o paraglider. Eu vou mostrar agora a estrutura. Que bacana que é aqui, né? Passar por aqui, ó. Olha só que legal. Fazer uma volta. Aí. Olha só a paisagem do outro lado do morro. Que bacana, meu. Passar aqui por aqui, ó. Olha só aqui a entrada, tá vendo? Aqui tem um parquinho pras criançadas. Tem um estacionamento. Tá vendo o estacionamento ali? Um parquinho. Ali onde o pessoal treina. Quer ver, ó? Tem uma furquilha ali, ó. Onde o pessoal treina, né? Pra poder saltar. E essa parte aqui, ó. É a parte do banheiro. Da estrutura onde tem a churrasqueira. Essa construção aqui. Olha que bacana. E aqui eu vou mostrar agora a paisagem pra você. Lá no fundo, o rio Tietê. Olha só. Meu, que judiação esse rio, né, galera? Uma judiação, viu? Vamos continuar pra cá. Mostrar aqui um 360 da... Da paisagem. Fazer a volta aqui, ó. Tem uma antena ali de... Uma antena. Aqui embaixo a estradinha que eu desci. Tá vendo? Aqui tá a estradinha que eu... Que eu desci. Vamos passar mais perto. Agora eu vou mostrar pra vocês onde eu estou, galera. Não sei. Se vocês já me viram, né? Eu realmente já apareci uma vez. Quando eu passei, eu apareci já. Mas quem não me viu, vai me ver agora. Vou fazer a voltinha aqui, ó. Olha só que bacana essa imagem. Realmente um lugar top, pessoal. Eu agradeço a todos vocês aí. Muito obrigado. A todos que ficaram até agora assistindo. Eu agradeço mesmo. Dê um like. Mais uma vez eu tô falando. Dê um like. Faça um comentário. Eu agradeço muito. Ó. O Leonardo está aqui comigo, né? O Leonardo tem um canal também de FPV. Acompanhe ele também, se vocês puder. Leonardo Santos. Eu vou colocar aqui em cima. Aqui em cima no... Que o nome dele aqui em cima. Pra vocês poderem ver o canal dele. Beleza? Abraço. Muito obrigado a todos. Olha que paisagem linda, pessoal. Muito bacana. Opa, opa. O Leonardo, vem me pegar aqui que tá... Pra mim poder pousar. Um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.